E aí, tá querendo mudar ou adicionar DNS no seu celular da Samsung? Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você a como fazer isso. E já se inscreva aqui no canal, pra dessa forma você tá recebendo mais dicas e tutoriais como esse aqui. Então o primeiro passo que vamos fazer é acessar as configurações do celular. Então você procura aí as configurações e abra ela. Agora você vai acessar aqui as conexões, vai clicar aqui na opção do Wi-Fi. Depois no seu Wi-Fi, você vai clicar aqui na engrenagem. Vai clicar nessa opção aqui, ver mais. Daí aqui em definições de IP, é onde vamos fazer essa alteração. Então você vai clicar em cima e vai alterar aqui pra opção estática. Daí aqui no DNS 1 e DNS 2, você vai colocar os DNS que você quiser utilizar aí. Os mais famosos aí são o do Google, que é esse que tá aparecendo aí na tela. E da Cloudflare. Então você escolha qual você quer utilizar. Se for da Cloudflare, você vai repetir o mesmo procedimento que eu. Então eu apaguei aqui o DNS 1 e vou digitar o seguinte DNS. Seria 11, 11. Dessa forma aqui. Já no DNS 2 é diferente. Então você vai digitar 1.0.0.1. E vai clicar aqui na opção salvar. Então você pode clicar aqui pra voltar lá pro Wi-Fi. Que daí você já vai ter feito a alteração aí dos DNS no seu celular. Se você precisar voltar ao normal, você vem aqui nas configurações novamente. Tô aqui na opção ver mais. E aqui em definições de IP, você clica e muda pra primeira opção aqui. DHCP. Que daí vai voltar para o padrão que estava. Espero que essa dica aqui tenha conseguido ajudar você de alguma forma. Se ajudou, deixa aquele like aí no vídeo. E também se inscreva aqui no canal pra dessa forma você tá recebendo mais dicas e tutoriais como esse aqui. E nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.